E aí pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Hoje eu tô aqui pra mais um react E hoje eu vou estar reagindo aqui com vocês A uma montagem desse jogador chamado Dark Que é um jogador de Rocket League de 14 anos Da Arábia Saudita E o moleque é simplesmente um prodígio do jogo, tá ligado? Ele já tá jogando aí alguns showmats aí Contra pró-players do jogo Então assim, o moleque tem talento, tá ligado? Ele tá clipando todo mundo O cara já ganhou do Daniel, pra quem não sabe Tá bom Ele tem sido um cara que tem popularizado muito Uma mecânica chamada Pogo no Rocket League Que basicamente é você que calça o carro no chão Enquanto você tá fazendo um air dribble Tem várias maneiras de você fazer o Pogo Você pode fazer o Pogo e já chutar direto também E esse moleque faz de todo tipo que você quiser, tá ligado? De todo tipo e feitiço Esse moleque aqui sabe fazer E esse vídeo é uma montagem só das jogadas dele de Pogo Enfim, bora começar a ver o vídeo aqui É um vídeo desse canal aqui, Rocket Bros Se vocês quiserem depois dar uma olhada aqui nesse canal Um canal muito bom, eles postam conteúdo de Rocket League sempre Enfim, já tô inscrito aqui Já vou até deixar um likezinho Aqui tá as redes sociais do Tark Se vocês quiserem seguir ele aí Então sem mais enrolação, bora lá começar o vídeo Ó, no show match Do Johnny Boy contra o Daniel, mano Vamos ver o que ele vai aprontar Olha isso Isso é o Pogo, tá ligado? Contra o First Killer É só o cara pica, mano O cara não tá clipando em qualquer um não, tá ligado? Isso aqui é show match competitivo de Rocket League, mano E olha o que esse moleque tá fazendo Ele não tá clipando aqui em cara aleatório de ranked ou de casual, não, mano Ele tá clipando em cara que joga o jogo competitivamente, tá ligado? Cara high level Olha isso, mano O cara faz o Pogo ainda pampa, tá ligado? É bizarro Contra o Arsenal Vamos ver o que ele vai aprontar de novo Olha isso, mano É muito clean, mano É um Pogozinho com must, tá ligado? O cara faz de todo jeito que você quiser Só pra dar outplay no cara Ele usou ali Flip reset Nossa, mano Olha isso, mano É muito clean, tá ligado? Olha isso, mano Ele é o único cara que é Tipo, bizarramente consistente nesse tipo de jogada Olha isso, mano Caralho É bizarra a consistência que ele tem em fazer isso Aí outra showmatch no canal do Fê Olha isso, mano Que coisa linda É muito lindo, mano É muito clean, tá ligado? E acabou O moleque tem tipo 14, 15 anos Tá clipando o cara Que já tá no RLCS, tá ligado? Em showmatch, mano É bizarro Aquilo ali não é partida de freestyle, tá ligado? Aquilo ali é partida competitiva, mano Até começou aqui de novo Isso aqui, mano É partida competitiva, tá ligado? Isso aqui é showmatch contra pro player Não é jogo de freestyle casual Às vezes esse tipo de showmatch é até valendo dinheiro O vídeo foi esse, pessoal Espero que vocês tenham gostado Comenta aí embaixo algum vídeo que eu possa estar reagindo E trazendo um react aqui pro canal A ideia desse vídeo aqui, por exemplo Foi do Yasuke Savage Esse cara aí embaixo do comentário Ele comentou no meu vídeo Que eu reagi às jogadas do Yanks E ele falou que era pra mim reagir aqui do Dark Eu falei É claro que eu vou trazer, mano Esse moleque joga muito Já tinha visto alguns showmatch dele, pá Se você gosta de Rocket League Você tá no canal certo Não se esquece aí de se inscrever E ativar o sininho de notificação Pra não perder nenhum vídeo novo Tamo junto Até a próxima